Música Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Combos e Cinema, a forma mais deliciosa de curtir a sétima arte. Se liga nesses combos, os salgados são feitos na hora, sequinhos e crocantes. Para fechar com chave de ouro, deliciosos mini churros. Fiquem com nossa dica de cinema de hoje, aperta o play e vem com a gente. Vem, vem comigo. Eu vou te chamar de Murti. Aonde tá levando ele? Pro Ninho do Tigre. Trazemos hoje para vocês esse filme de aventura de 2022, que entrou para o catálogo da Amazon Prime no dia 30 de março. O Menino e o Tigre conta a história de Balmani, que ao presenciar a mãe de um tigre ser assassinada por caçadores, decide libertar e cuidar do tigre. Ao saber de uma lenda que no Himalaya havia um monge que protegia os tigres, ele decide embarcar em uma aventura para levar o tigre Mutik até lá. Além das condições climáticas extremas, longas distâncias, rios e montanhas, terão também que lidar com os caçadores que querem Mutik de volta. Balmani e Mutik farão de tudo para proteger um ao outro, pois desenvolveram um grande vínculo de amizade e confiança. Essa foi a nossa dica de cinema de hoje, espero que tenham gostado, forte abraço a todos e até a próxima. Eles estão perguntando onde está a mãe. Ela se foi, a Mokhti está sozinha como eu. Então, aonde está levando ele? Norte, nas montanhas, ao Ninho do Tigre. O caçador está atrás do Balmani, ele fará tudo para pegar aquele filhote. Ela vai precisar de uma mãe, se quiser sobreviver. Sua casa é aqui agora, vai, vai! O que é 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 que é